A rainha Anunnaki que se clonou e supostamente desceu aqui na Amazônia tem ligação com a lenda das Amazonas? Sim, existe uma conexão das Amazonas matriciais que vieram à Terra, ligado à Lilith e outras mulheres na frequência das Amazonas, que deixaram aqui a sua descendência, a sua linhagem e até hoje estão aqui essas Amazonas. E também com a presença de algumas deusas Anunnaki que estavam também em contato com as Amazonas, principalmente com a Lilith. Em alguns momentos da história elas interagiram e também aconteceu essa interseção de certas nomenclaturas, de nomes, de deusas, misturando as frequências. Por exemplo, Ásera. Ásera, na sua origem, esse nome tem a ver com uma energia divina suprema e não com a esposa de Yavé, Manunnaki, como foi descrito na Bíblia. Não, é outra coisa. Mesma coisa com a Lilith. Houve uma distorção da frequência matricial das Amazonas, da deusa suprema, e colocaram ela em outra conotação, justamente para desvirtuar o entendimento sobre essa divindade. Então, as Amazonas estiveram presentes e foram confundidas também com as Anunnakis femininas, as deusas Anunnakis, que também interagiram com a população, principalmente Inanna, Ninhursag e outras. Qual a posição de Dakila sobre a matéria da Nature, que divulgou a descoberta de pirâmides da era pré-colonial, em uma região da Amazônia Boliviana, feita por arqueólogos alemães, usando o Leider. Procede. Foi uma pesquisa de um grupo da Alemanha e eles encontraram ali na região da Bolívia uma das bases que conectavam a Ratanabá. Eles encontraram também um pedacinho de Ratanabá, muito pequeno, que tem algumas construções ali visíveis. Só que não é pré-colonial, não, nem pré-colombiana, nem pré-diluviana. Aquilo ali tem muito tempo, é muito mais antigo, mas eles precisam seguir a cartilha acadêmica da ciência tradicional e colocar a datação como sendo de milhares de anos, bem recente. Mas aquilo ali não tem milhares de anos, não. Aquelas bases em pedra, que também fazem conexão com as construções da Amazônia brasileira, tudo isso vai fazer parte do grande complexo de Ratanabá. E, quem sabe, assim que descobrirmos e apresentarmos com o nosso teste do Leider também, não só naquele ponto que nós apresentamos, mas em vários outros, nós vamos também publicar na Nature. Espero que eles aceitem, né? Espero que eles aceitem as pesquisas de Dakila em artigos científicos, porque até agora não aceitaram nenhum. Eles dizem que é falso. Mesmo a gente mostrando, eles vão dizer que é fake. Uma vergonha, né? Eles têm medo do quê? Por que será que eles não estão querendo que os brasileiros descubram a grande cidade de Ratanabá, na Amazônia? Qual é o medinho que eles têm? Por que será que os arqueólogos, historiadores, estão resistindo a essa descoberta? Por que será que essas revistas científicas não querem publicar essa descoberta? Pensem sobre isso. Aí vocês vão entender o que está por trás dessa geopolítica ligada ao Brasil, à Amazônia, os interesses dos estrangeiros. Por que eles estão apavorados com essa descoberta de Ratanabá? 2 mais 2 igual a 4, né? Não preciso nem falar. Tchau, tchau. Tchau.